E aí pessoal, Leo aqui, mais um vídeo de Factory Vanilla no canal, tá? Segunda temporada da série de Factory Vanilla, começando aqui que é o começo de tudo, né? Esse momento aqui eu acho um pouco marcante para um mapa, né? Porque a gente faz muita coisa manualmente, né? Eu tô começando, eu comecei, resolvi começar aqui nesse, nesse prólogo aqui do mapa, né? Nesse comecinho de tudo, para explicar mais ou menos como é que vai funcionar. Mas antes, desce até um pouquinho, se inscreve no canal, se você não for inscrito ainda, deixa seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, seu apoio, qualquer comentário, para mim já é totalmente válido e eu dou o maior valor. Ajuda aí para a comunidade crescer. Eu tenho uma paginazinha no Facebook, eu tô postando alguns vídeos lá também de outros jogos, não deixa de conferir. E tem o Instagram também do canal, tá? Eu não costumo postar muita coisa, mas de vez em quando rola uma Blueprintzinha de Factory ou alguma coisa de Series Factory ou algum aviso de jogo grátis na Epic. Acompanha lá que o conteúdo é legal, tá? E como é que vai funcionar essa série? Eu vou fazer essa série, como vocês devem ter visto no nome do vídeo e na thumbnail, meio sem canos e sem túneis. Com túneis, o que vocês devem entender, que são as esteiras subterrâneas, né? Eu decidi aí chamar a esteira subterrânea de túneis, já venho chamando para quem assistiu a primeira temporada, já sabe disso. Eu uso muito a expressão túneis para chamar as esteiras subterrâneas, porque é muito mais fácil, se não é uma palavra com poucas letras, então, para o título do vídeo, vai ser muito mais fácil tratar dessa forma, tá? Então, será uma série sem canos e sem túneis. Esse mapa aqui, ele é com abundância de recursos, a gente começa com essa jazida bem grandinha aqui de ferro. Eu não gosto quando elas se encostam assim, desse jeito, porque eu vou ter que fazer uma separação aqui. É meio chato fazer isso, mas ok, não é problema. Isso aqui a gente resolve. Tem uma jazidinha de carvão aqui, deixa eu abrir o radar aqui do personagem. A gente tem uma pocinha de petróleo aqui, eu tenho um campo de água aqui, um laguinho aqui, considerável para fazer a primeira geração de energia a vapor, né? E eu acho que vai dar bom. Eu vou jogar aqui em off esse comecinho aqui e vou trazer aqui para vocês quando eu já tiver o mapa um pouquinho mais avançado, sem precisar ficar pegando as coisas na mão, tá? Ou, se vocês curtirem esse tipo de conteúdo um pouco mais maçante para mim, né, na minha opinião, eu não gostaria de assistir se eu fosse vocês, mas se vocês quiserem acompanhar o mapa do começo até o final, comenta aí, tá? Que próximo vídeo aí que eu for gravar, então? Eu trago esse começo manualmente para vocês aqui. Eu vou aproveitar essas árvores para pôr, para pegar pedra ali, ó, que eu já coloquei uma mineradora aqui. Madeira para caralho, que eu estou limpando o rolê aqui. Esse mapinha aqui eu vou fazer, eu já expliquei mais ou menos como é que ele vai funcionar no meu último vídeo. Se você não assistiu, clica no card aqui no canto, eu vou deixar ele para vocês aí no card. Acompanha lá, vocês vão entender mais ou menos como é que vai funcionar. Eu vou fazer mais ou menos uma mistura de mini main bus, né, com uma base semi-modular. Não sei se essa é a expressão correta de usar. A gente vai fazer em camadas de entrega de material, né, na parte de cima eu vou fazer uma entrega com trens de minérios. Depois uma pré-produção de materiais. Depois uma produção dos materiais prontos, que serão provavelmente aí os kits científicos, né, e o material do foguete no final. Mas aí é uma outra história, é um negócio que vocês vão ter que acompanhar junto comigo na série sem perder nada, beleza? Eu vou fazer uma timelapsezinha aqui com esse comecinho, pessoal. E eu fico por aqui, tá? Grande abraço, bom jogo a todos. Não perde os próximos vídeos de Factory Vanilla, que vai estar muito louco. Essa série sem canas e sem túneis vai ser totalmente desafiadora para mim. Eu nunca fiz nada parecido. Esse modo de base que eu expliquei para vocês agora também é algo novo para mim. É algo que eu também nunca fiz e eu, na minha cabeça aqui, parece que vai dar muito certo. Então, fica aí. Não deixa de acompanhar os vídeos do canal, tá? Me dá aquela força. Eu fiz esse vídeo rapidinho para apresentar essa nova temporada para vocês. Eu estou muito ansioso, muito animado com ela. As ideias aqui para trabalhar sem canas e sem túneis, vem a cabeça o tempo todo. Se você tiver mais ideias aí, é sempre válido. É sempre interessante vocês comentarem aí para mim. Eu anoto tudo. Tudo que vocês me falam nos comentários, eu anoto e uma hora ou outra eu acabo usando. E é assim que a comunidade cresce, tá? Não deixa de participar também do grupo do Factory Brasil no Facebook, tá? E também do Factory Brasil no WhatsApp, meu. Pensa num grupo da hora. Os caras são muito gente boa. A galera se ajuda muito. Tem muito jogador experiente. Os caras... Mega low maníaco totalmente. Tem neco que joga até sem dedo, você tem noção. É muito louco. Os caras são gente boa pra caralho. Não deixa de participar da comunidade, fazer a comunidade crescer. Vão conhecer todo mundo junto, beleza? Eu fico por aqui. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo rapidinho. E fiquem com a Timelapse. Um grande abraço. Falou, bom jogo a todos. Tchau. 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 Tchau.